Computadores fazendo reconhecimento facial ou monitorando o trânsito de grandes metrópoles? Supercomputadores hoje selecionam empregados, definem seu limite de crédito e escrevem textos. Exemplos de uso da inteligência artificial. A acelerada evolução faz aumentar a preocupação com a necessidade de regulação. No programa Expressão Nacional que tratou do tema, a principal questão foi como estabelecer regras sem atrapalhar o avanço da tecnologia. A deputada Luisa Canziani, do PSD do Paraná, que relatou o projeto aprovado na Câmara de um marco legal para a inteligência artificial, defende uma lei flexível e que dialogue com a legislação internacional. É importante que nós façamos uma interface com essas legislações já existentes. Há um movimento internacional para que a gente estabeleça alguns padrões e alguns parâmetros em relação à inteligência artificial. O presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, Walter Wolf, elencou algumas diretrizes para a regulação do setor. Primeiro, restrição excessiva à inovação. É importante permitir que a tecnologia evolua. Segundo, a abordagem única e inflexível. Aí é uma área em constante evolução. Políticas públicas devem ser adaptáveis, devem ser atualizadas regularmente. Terceiro, estigmatização de IA. A regulação não deve estigmatizar a IA como uma tecnologia perigosa. O projeto aprovado na Câmara está agora no Senado, onde uma comissão de juristas foi criada para analisá-lo. Laura Schertel, que fez parte do grupo, explicou que o resultado foi um novo projeto, mais detalhado, com gradação de riscos das tecnologias de inteligência artificial e foco nos direitos humanos. E defendeu que a regulação seja mais aprofundada do que estabelecer princípios. Alguém diria que uma regulação em relação à segurança dos aviões é excessiva? Isso acho que é um exemplo muito palpável, mas a verdade é que em relação a todas as outras tecnologias e a todos os outros setores regulados, a verdade é que nós queremos uma inovação que seja segura. Não há uma contraposição. E a inovação só faz sentido se ela for segura. O deputado Áudio Ribeiro, do Solidariedade, do Rio de Janeiro, quer que o assunto seja mais aprofundado e dialogado entre Câmara e Senado com a criação de uma comissão especial. Ele diz que, apesar da urgência e da legislação poder ser modificada, é preciso um cuidado especial com a sua primeira versão. A gente tem que ter um olhar para esse setor e tem que ser muito assertivo na primeira legislação que vai ser aplicada. Claro que ela vai ter que sofrer alterações no futuro, bem próximo, mas a gente não pode começar uma legislação que ela cria o engessamento da inteligência artificial no Brasil ou que ela já se cria uma legislação que não seja compatível com o que a gente já está vivendo hoje no nosso país. O professor e pesquisador em ciência da computação da Universidade Estadual de São Paulo explica que um dos principais objetivos da regulação seria garantir a efetiva supervisão humana da inteligência artificial. Para João Paulo Papa, a não responsabilização adequada de quem utiliza a tecnologia é um enorme risco. O comércio, a indústria, qualquer serviço que faça uso de IA, ele não pode se abster de um erro cometido, eventualmente, ou alegar uma certa influência dessa técnica. Acho que a gente tem que ficar muito bem claro que a decisão, no final das contas, ainda, não sei se nas próximas décadas, mas ainda é de ser humano. Acho que isso é super importante. Tchau, tchau, tchau.